Buenas pessoal, olha que cordionita linda essa estrada vox, caçoto duplo, dupla ressonância então, quarta de voz com caçoto duplo e quinta de voz nos baixos, temos aqui 13 registros sem repetir, também tem o desmanche, sete registros nos baixos, os cromados estão impecáveis, aqui também a parte da frente também, impecáveis os cromados, fole todo preto, bonito, o celuloide está impecável, fizemos um polimento, ficou sem risco nenhum, ficou lindo, é mais como se fosse realmente novo esse instrumento aqui, apesar de ser aí dos anos 70, é um cordão que está impecável mesmo, teclado bem alinhadinho, e somzeira tem essa estrada vox aqui, vamos ouvir, pesou 11,815 kg, e para ver mais fotos, inclusive da parte interna, que está tudo original, vozes, cera, válvulas, está no preguinho as vozes, dá uma olhada aí, visite o site aí, clica no mais, tem um linkzinho azul aí que é do meu site, clica em cima e você vai ver então as fotos de todos, todos os acordeões disponíveis e também desta estrada vox, começando pelo Master, um som forte né, então um caçou tudo isso possibilita isso né, deixa o som mais encorpado, som mais forte, é como se fosse uma turbina em uma caminhoneta. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Que som zero, não é, tia? Separando os registros Basson, né? Depois temos aqui, clarinete Provavelmente esse é o clarinete que está dentro do cassoto, não é? Agora temos aqui Som do piccolo, olha que forte o som do piccolo O órgão Som do órgão, então Musete Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o último registro aqui, o som do Harmonium, que é um basson, um clarinete e um piccolo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.